Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Exatamente. E aí, qual o problema? Tipo, tara… Porque quem tem tara por pé… Às vezes, você pode lamber o pé também, porque é pra vir mais gente. Ah, gente! Não, nada de lamber. Mas lambe, você chega a lamber o umbigo? Não, não, não. No máximo, pôr o dedinho. Eu gosto, né? Eu gosto. Meu pô, tô fraco, sabia? Tá. Gente, o umbigo… Se eu colocar o dedo no seu umbigo, você fica… Molinha, molinha. Verdade. Olha, outro dia, deixa eu te contar essa. É uma adaptação, mas vou contar. Claro. Eu tava brincando com um amigo meu… Ah, sei lá, eu tinha… Eu era uma menina ainda, tá? Eu tava assim, deixa eu ver com meus… Eu ia fazer… Não, eu já tinha 18. Sei, sei. Era de noça, já. Só uma menininha. Aí, sabe, quando você tá com um amigo, começa a beber esse negócio. Aí ele falou, vamos brincar de esconde-esconde. Eu falei, vamos, vamos pro quarto, apagamos a luz. Sei. Aí, de escuta essa, tá? Aí ele falou, eu quero fazer um negócio com você. Eu falei, não, não. Ele falou assim, se você não deixa fazer o que eu quero, eu posso simplesmente colocar o meu dedo no seu umbigo? Eu falei… Foi aí que começou a minha tara, sabe, tá? Sim, sim, sim. Aí eu falei, pode. Eu fiquei toda assim, né, com vergonha. Tava tudo escuro. Aí ele falou, então eu vou colocar o meu dedo no seu umbigo. Eu falei, pode colocar. Aí, um minuto de silêncio, eu falei… Ei, pode parar. Ei, parou. Ele falou que foi. Aí, não é o meu umbigo. Ele falou também, não é o meu dedo. Meu Deus! Eu disse, hein… Obrigado.